Opa, 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 opa. Isso, isso! O riso está quente! Tá bom. Todo mundo olhando para o quadro negro. Alguém quer ler para mim, por favor, o que está escrito? Qualquer um. Juan tem cinco vezes mais namoradas do que Pedro Carlos tem uma namorada menos do que Pedro Se o número total de namoradas entre eles é vinte Quantas casas de Golotem? Tá bom, tá bom Atrasada, atrasada Tá bom, tá bom, tá bom Vamos parando, parando, parando Tá bom, tá bom Quantas namoradas casas de Golotem? Qualquer um? Ah, você que sabe Einstein Você vai saber resolver? Juan é X, Carlos é Y Pedro é X mais Y Pedro é bissexual, né, não? Eu tenho um pressentimento terrível sobre você Escuta Oi Cinco X igual as namoradas de Juan? Até que você está mais ou menos Mas ainda vai acabar descalça, grávida e na cozinha Pode ter namorados negativos? Não, só namorados negativos Por favor, perdoe-os Porque eles não sabem o que fazem Carlos tem X menos cinco namoradas, Kimo Kimo é meu apelido, Kimo A resposta às minhas preces Posso ir ao banheiro, por favor? Não Faltam dez minutos, aguenta, tá? Sra. Maya Ataca É um problema de truque Não pode resolver Se não souber quantas namoradas Eles têm em comum Falou? Eles não são burros, não Eles só não sabem nada Estou errado X igual a namoradas de Pedro Cinco X igual a namoradas de Juan X menos um igual a namoradas de Carlos X mais cinco X mais X menos um igual a vinte Então, X igual a três Que bom ver você Kimo, não faz sentido Será que dá pra mostrar como funciona na vida real? Seria possível arrumar dois gigolos Para uma demonstração prática? Eu, eu, eu Não, não, não Para, pode, pode parar Brincadeira Brincadeira